Olá, sou a Lidia, esse é o meu canal Além da Sua Tela e hoje eu vim aqui no Ragazzo pra gente comer as novidades e pra fazer aquele quadro, é bom ou é público? Sim, resolvi trazer ele pro YouTube porque eu não tinha trazido oficialmente então vamos hoje com a minha família pra gente ver se realmente é bom as novidades do Ragazzo ou se é só publicidade não sei se vocês viram recentemente mas eu vi um monte de publicidade das novidades do Ragazzo um monte de influenciador ver que comer e vamos ver se realmente vale a pena ou se eles estão só fazendo um merchan muito bom pra dar vontade, né? Confesso que algumas novidades me chamam atenção outras nem tanto, então a gente vai realmente avaliar tem até umas placas, ó, o merchan tá tão bom que tem umas placas aqui falando das novidades aqui desse lado tem mais placas então eles investiram pesado na publicidade vamos ver se investiram na comida também ou se foi só na publicidade, esqueceram de investir na comida ó, o Ragazzo tá com um conceito diferenciado assim tem até um, mas um por meio eu acho que eles gormetizaram o Ragazzo eu não tinha tudo isso não, ó fizeram até foto bonita investiram até na edição, ó foguinho falso aí tem as saladas as entradinhas ai que chique isso aqui achei bonito aqui, essas são as novidades então olha só aqui que o preço tá ok, aparentemente parece interessante croquetes de milho, 4 unidades achei bom também não parece muito caro, ó, são bonitas parece bem servido então até agora me agrada o paladar o paladar não, o bolso no caso, né ó, isso aqui tá bonitão e com R$13,90 você já adiciona o suco e a sobremesa achei tudo também ó, cada coisa bonita achei que os preços tão bacaninhas vou ver mais coisa aqui pra vocês aí aqui já vem a questão de barbecue e tudo mais essa parte a gente não vai pegar é basicamente os pratos feitos pra compartilhar mas hoje não é esse o foco, ó o foco é as novidades ah, tem também essas pizzas que eu vi que eram novidades também que são umas pizzas mais bonitizadas também ó, investiram em foto e aí tem milkshake que eu acho que a sobremesa não tem nenhuma novidade o suquinho deles são perfeito, fantástico, não é raro e é isso, vamos pro pedido pra quem não conhece o Haggadson ele tem esse clima, essa vibe chegaram as entradas então esse é o Crocket Chicken Strips que aí vem com um negocinho e com os molhos aí a gente só acha que o molho tá vendo um pouquinho, né o cheiro do molho mas daqui, daqui são sete colheres de molho e esse daqui são os Crocketas de milho e beijo essas estão bem bonitas, olha isso aqui lindíssimas adicionamos o suco e sobremesa por mais R$13,90 então meu laranja, morango com leite morango com leite e o Jefferson Coca vamos provar vou no molho aqui, que tem aqui não, aqui, né que é melhor pra você gravar não, é o que você quiser mas você come e fala o que você achou é bom? macio, né achei macio gostou assim frango é? frango é macio e o molho, tem gosto de quê? de creme só é, eu acho que ele é tipo um vinagrete deixa eu falar que é o vinagrete eu falo que é o vinagrete gostoso? gostoso tem gosto que é isso aí? tem um gosto mais ou menos como se fosse um vinagrete é, acho que tá na Grécia, não beleza bom, chegaram os outros pratos também esse aqui é o canelone de linguiça calabresa esse é o ravioli de queijo aquele ali, ele é o rombelli de frango com ricota e o do meu pai é a parmegiana de frango bem bonita essa parmegiana achei tudo bem bonito a gente acabou pedindo junto por isso que tá tudo aqui na mesa já mas vamos provando e ver o que a gente acha de cada um agora eu vou ver esse daqui olha só, ele é bem bonitinho ele é o croquete de milho com... é milho com bacon, né? milho com bacon é bem gostoso, lembra muito as coxinhas deles quem gosta da coxinha dele vai gostar bom, mas achei muita massa um pouco de receita mas gostoso ó, de todos os molhos eu gostei mais desse verde esse tipo, não é nesse verde meio rala esse aqui é tipo aquele vinagrete esse aqui é meio apimentado esse é bem neutro, barbecue e aquele chadão normal ai, eu botei uma mão na frente não tem nada não a gente sempre pede queijo ralado quando vem aqui pra colocar em cima das coisas que fica bem gostoso parmigiana de frango, que bom? muito boa esse aqui é o prato do meu irmão ele é o... o caviole, né? vou pegar aqui aí ele não quer aparecer, então eu uso mais chato a massa é bem gostosa mas o recheio passa longo, assim difícil achar o queijo aqui mas é bom adicionando o tempero você tá gravando? tô ai meu Deus, ajuda aí eles tem áudio, eles estão te escutando é porque eu amo com queijo, gente ó, ó ai que delícia nem sei se tá delícia, mas tá tá uma delícia bom? a massa deles é bem gostosa, né? bem gostosa tá bem temperado o frango? muito agora vamos para os melhores pratos da vez enquanto a sobremesa não chega diga o seu melhor prato e o porquê o meu rondele que é uma massa bem macia eu tinha frango com... ricota com ricota bem assim, bem macio uma delícia gostei mais dele eu experimentei de todos mas o que eu mais gostei foi o mesmo certo o seu prato que você mais gostou e por quê? o meu prato que eu mais gostei que foi só o que eu comi foi a tormeidiana mas tava uma delícia ele não gosta muito de molho essas coisas, então foi só parmegiana qual o nome? o seu ele é um... ravioli 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 de queijo vai, vamos ver se é perfeito vai? vai, vai falar pra vocês pra vocês pode ó, Jefferson, qual foi o seu prato favorito? por quê? ravioli, por quê? ah, você tá... o meu prato favorito foi o rombeli porque eu também achei ele que ele combina muito mais ele é super macio derrete na boca frango bem temperado a ricota dá uma leveza então eu achei ele mais gostoso do que as outras o meu eu não gosto muito então fiquei com um rombeli agora é as sobremesas que vem junto com o combo eu acho que vale a pena pegar o combo porque já vem a bebida e a sobremesa e o combo ele é R$13,90 a bebida ela é R$9,90 a de 300ml, né? R$1,90 a de 500 então R$9,90 a de 300ml com mais um pouquinho você leva a sobremesa são quatro opções totais daqui a única que a gente não pegou foi o sorvete porque a gente acha bem sem graça a torta mousse é a minha favorita é maravilhosa esse daqui a torta de limão deles também costuma ser boa a gente já provou tudo isso aqui antigamente, tá? e esse daqui ele é o pudim deles que também é bem gostoso e esses são os cobrimentos que a gente escolheu nenhuma novidade, tá? toda já tinha há bastante tempo torta mousse perfeita esse aqui eles nunca erraram ela é muito boa não tenho erro muito bom torta de limão massinha um pouco dura gostosa gostosinha mas mais ou menos pudimzinho com chantilly me agradeço o pudim deles também é bem gostoso lembra muito aquele da batata que já é pronto tá gostosinha essa foi a conta esse foi o valor total e lá aceita vale a refeição saímos então no ragaço e considerando tudo a gente achou que realmente é bom não é só publicidade todo mundo gostou dos pratos os preços são bem em conta vocês viram aí que eu mostrei a nota então saiu 256 para 4 pessoas dividindo aí dá uns 50 e pouco por pessoa 60 60 60 e pouco por pessoa então com sobremesa prato principal entrada refrigerante então é um preço bem ok e as novidades são realmente boas não são só publicidade e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like compartilha com as amigas um beijo até o próximo vídeo e tchau tchau